Foi? Olá queridos, graças e paz, estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus aqui no programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, agora com esse cenário novo. Quero agradecer ao Getúlio que preparou muito especialmente esse cenário aqui para o programa Pão da Vida e desde já eu quero agradecer a você que tem nos assistido, você que tem me parado nas ruas, tem perguntado sobre o programa, tem falado sobre o programa e eu tenho visto que tem tido uma grande audiência aqui, não somente no programa, mas também na TVC, então quero agradecer a você, quero agradecer a sua audiência e pedir que você possa compartilhar, porque os programas sempre ficam gravados no site da TVC e também nos links que tem aí no Youtube, então você possa estar compartilhando uma palavra de Deus ao coração daquelas pessoas que tanto precisam. Sabemos que estamos vivendo num mundo mau, num tempo difícil, então nós precisamos hoje sermos direcionados pelo Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e eu separei aqui um título para essa mensagem, o que os olhos não veem o coração não sente, porém você está disposto a pagar o preço. Essa palavra é interessante se dizer, o que os olhos não veem o coração não sente, em parte é uma grande verdade, mas será que nós estamos dispostos de pagar o preço, de ver realmente a realidade das coisas, do que está acontecendo, o que está acontecendo por trás dos bastidores, como muitas vezes nós ouvimos falar, a gente precisa hoje avaliar sobre isso, sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar com você uma palavra, uma palavra que ela falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, que se encontra lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos versículos do 19 até o 31. Amém? Abra sua Bíblia, você já pegou sua Bíblia, pegou seu marca-texto, pegou seu caderno de anotação, para que possamos estar juntos estudando a palavra do Senhor. E mais uma vez eu quero frisar, queridos, algumas vezes ao ouvirmos uma mensagem, talvez não é toda a mensagem que fala o seu coração, algumas vezes é uma frase ou uma palavra que é a chave para que você possa sair da condição a qual você se encontra, para que Deus possa mudar a sua história. Então eu quero te convidar a você prestar atenção em cada detalhe dessa mensagem e se algo te surpreender, algo te trazer ao seu coração um pensamento, anota aí, anota, porque eu tenho certeza que é a chave que você precisa para você sair da situação na qual você se encontra, para você trilhar um caminho novo, para você ir em uma direção diferente a qual você tem andado. Então faça essas anotações. Vamos ler, Lucas capítulo 16, versículo 19 diz assim, Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia do luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, Então eu suplico, Pai, ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que eles os avisem, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, Pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, Se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Interessante. Essa palavra nos faz refletir esse diálogo entre o rico e Abraão. E Lázaro ali ao seu lado, ouvindo todo aquele diálogo. E isso se acontece, a Bíblia fala que o rico estava no Hades. Hades, em algumas traduções se diz inferno, mas em outras traduções se dizem local intermediário. Porque nós cremos que o inferno ainda não foi criado. Então estaria num local intermediário para aqueles que morrem sem estar na presença de Cristo Jesus. Aqueles que não reconhecem a Cristo. Mas eu aprendo algumas lições que Deus falou muito ao meu coração nesse texto. E a primeira lição é que a questão aqui não é ser rico. Porque aqui fala, logo no versículo 19, Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Queridos, a questão não é uma situação financeira, ser rico. Mas a questão aqui está em abandonar o nosso próximo. O próprio Cristo, numa das parábolas que ele ensina, ele fala que o nosso próximo são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas. Trabalho, estudo, tantas outras coisas. Diversões, mas nós não olhamos o nosso próximo. Você tem olhado o seu próximo? Como é que você se comporta quando você passa por uma pessoa numa situação de rua? Porque nós temos visto isso. E tem aumentado a cada dia. Quantas pessoas estão em estado de rua? Quantas crianças abandonadas? Quantas pessoas, até no meio da nossa família, que precisam de algo? Talvez até mesmo uma cesta básica. E nós simplesmente não observamos. Nós nem notamos. Por quê? Nós não paramos para observar as pessoas que estão ao nosso redor. Que precisam, talvez até mesmo de um abraço. Talvez de uma palavra amiga. Talvez de um tapa nas costas e dizer, ó, você vai vencer. Então, queridos, a questão aqui não é ser rico. Não é a situação financeira daquele homem. Porque nós vemos que tem muitas pessoas que não têm tanto dinheiro e também estão nessa mesma condição. Ele não olha para o seu semelhante. Ele não olha para o seu próximo. Então, nós vemos que Abraão confronta ele com relação a Lázaro. Por quê? Porque ele passava todos os dias. Eu acredito eu, todos os dias ele passava de sair de casa, voltava para casa e Lázaro estava ali. E a única coisa que acontecia, imagina isso, é que quando ele abria o portão da casa dele, os cachorros saiam para lamber a ferida de Lázaro. Era a única coisa que Lázaro tinha daquele homem. Os cachorros ainda eram, talvez, mais amorosos. Os cachorros eram mais próximos de Lázaro do que aquele rico que passava todos os dias ali. Então, nós precisamos começar, nessa mensagem, refletir como é que está a nossa vida. Você tem se preocupado com a sua família? Você tem se preocupado com seus filhos? Quer ver? Algo que eu tenho como prioridade na minha casa. Chama-se mesa, queridos. Jesus sempre estava ao redor da mesa. E foi na mesa que Jesus trouxe grandes lições, grandes ensinamentos. Nós, na minha casa, na minha família, nós temos o hábito de estar ao redor da mesa e nós não abrimos mão. E tiramos todo o eletrônico da mesa. Nós não usamos celular, nós não usamos televisão. E quando nós estamos ao redor da mesa, é para que nós possamos nos compartilhar os momentos. É um momento tão especial, tão maravilhoso. Porque, nesse momento da mesa, é que eu, como sacerdote do meu lar, pai dos meus filhos, marido lá da minha esposa, é ali que eu começo a observar, talvez, alguns detalhes, algumas orientações que precisam ser dadas. Então, nós precisamos estar muito atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, nós estamos focados em tantas coisas. E você vai ver que, quando nós chegamos lá no finalzinho da nossa vida, quando nós estamos mais maduros e olhamos para trás, nós começamos a observar que nós gastamos tanto tempo com coisas que vamos deixar para trás, vamos deixar para trás, e não serviu para que nós pudéssemos ter um prazer por um tempo, para que nós pudéssemos desfrutar de algo que trazia uma alegria momentânea, mas a verdadeira alegria, queridos, é quando nós nascemos para servir. Nós nascemos para cumprir o ensino de Jesus, porque lá no Lava Pés, quando Jesus reúne os discípulos e lava os seus pés, ali ele mostra que ele não veio para ser servido, mas para servir. Imagina isso, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, lavando os nossos pés. Ele falou, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para abençoar. E Jesus nos dá essa grande lição que nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Ouço muito, né? Falar, o mundo é mau. Sim, é verdade. Mas por que nós não podemos começar a fazer a diferença? Existia uma ilustração que falava que pegou um grande fogo numa floresta. E o que aconteceu? Aconteceu, vinha ali um beijafrou, molhava o seu bicozinho no rio, voltava em cima daquela floresta e simplesmente liberava aquela gotazinha d'água. E o leão, observando aquilo, falou, beijafrou, o que você está fazendo? Você não vai conseguir apagar o fogo dessa floresta. Mas o beijafrou virou para ele e falou o seguinte, mas eu estou fazendo a minha parte. Você tem feito a sua parte com relação à nossa sociedade, com relação ao nosso próximo? Queridos, nós precisamos despertar para isso. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Eu vejo pessoas se preocupando com, sabe, com tantas coisas, mas com o próprio ser humano ele não se preocupa. Então que nós possamos despertar para isso nesse dia. E continuando, eu também aprendo aqui nessa lição, nesse texto que nós lemos, que queridos, uma hora a conta chega. E a conta vai chegar para todos nós. Independente de se você é abastado financeiramente ou não, se você tem dinheiro ou não, você não importa. A conta vai chegar. Olha o que diz lá no versículo 22. Interessante que aqui há até uma diferença. Diz que o rico morreu e foi sepultado. E Lázaro, aquele mendigo, quando morre, ele foi levado para o seio de Abraão. E fala aqui que até mesmo os anjos levaram ele. Mas, queridos, interessante que, independente da situação, a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Todo joelho. Então, independente se você crê ou não, ah, mas eu não acredito em Cristo, não acredito em Deus. Queridos, isso independe da sua crença. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que todo joelho, um dia, vai ter que se dobrar diante do Todo-Poderoso. E como é que vai ser esse grande dia? Quando nós tivermos que estalar diante de Deus. Quando nós tivermos que nos dobrar diante do Senhor. Porque nós seremos julgados, queridos, pela palavra. Pelo que o Senhor, ele tem nos instruído, pelos princípios a qual ele estabeleceu. Então, nós precisamos refletir sobre isso, que vai chegar à conta. Talvez nós vivemos uma vida, uma vida, ah, eu quero aproveitar a minha vida, né? Então, você não tem limites, uma vida sem limites. Mas, entenda bem, de tudo aquilo que nós fazemos hoje, um dia, nós teremos que prestar conta. Que seja negativo, que seja positivo. E nós precisamos escolher de qual lado nós vamos estar. Qual lado nós vamos estar. A terceira lição que eu aprendo aqui. Queridos, que o rico, ele precisou chegar numa situação de morte para reconhecer o Pai. Olha o que que diz aqui. Versículo 24. Então, chamou o Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só que ele chegou num momento que não tinha mais jeito. Não tinha mais como retroceder. Não tinha mais como ele sair do lugar onde ele estava. E por que não, nós não reconhecermos a Deus enquanto estamos vivos? Queridos, enquanto tem essa frase, enquanto a vida há esperança. Então, entenda bem. O céu, nós vamos alcançar, é aqui na terra. É reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Ele é a ponte. Ele é o caminho. Ele mesmo diz isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, queridos. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E, às vezes, nós ficamos lutando contra Deus. Nós ficamos brigando contra Deus. Porque você quer que Deus faça o que você quer. Quer que Deus te entenda da forma que você é. Mas, entenda, Deus tem princípios. Se Deus é bom, é porque Ele é justo, queridos. Deus é bom porque Ele é justo. E Ele não vai abrir mão da sua justiça. Ele não abre mão dos seus princípios para ser bonzinho, como, às vezes, nós somos com nossos filhos. Os filhos aprontam, fazem bagunça e nós relevamos. Não é assim que acontece. Deus é justo. E, por Ele ser justo, queridos, Ele cumpre os seus princípios estabelecidos. Entenda isso. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus não é te dar uma nova oportunidade. Não é te dar a oportunidade agora. O momento é hoje. De você nascer de novo. De você entender a palavra de Deus e aplicar ela na sua vida. Esse é o princípio do Senhor. Então, entenda, queridos. Não deixe chegar no Hades. Não deixe chegar no momento, o pior momento da tua vida, para você reconhecer a Deus. Eu fui, me convertei com meus 20, 26 anos. 27 anos. Quem dera eu, quem dera eu ter reconhecido a Cristo antes. Quem dera eu pudesse ter alguém do meu lado para me orientar, para me ensinar a palavra de Deus, para que eu não passasse por muita coisa que eu passei. Porque eu tenho certeza que teria evitado muita coisa. Eu não teria gastado dinheiro que eu gastei em vão. Poderia ter aplicado de uma outra forma. Poderia ter alcançado outros objetivos. Mas eu não tive essa oportunidade. Foi somente com meus 27 anos. Mas o Senhor, Ele está te dando oportunidade agora. Queridos, ainda há tempo de você reconhecer Cristo na sua vida. e você desfrutar de uma transformação, desfrutar de bênçãos. Então, não deixe para depois aquilo que você pode te fazer hoje. Reconheça o Jesus como o Senhor e o seu Salvador. Clama a Ele, Pai, e Ele estará do teu lado. E, como eu falei aqui, a quarta lição, eu já falei que nós, talvez para alguns, não haverá tempo. Talvez para alguns, querido. Por quê? Porque a Bíblia fala que o único meio de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. É a Bíblia que fala isso. Não é o pastor Adilson, é a palavra de Deus. Então, o único caminho de chegar a Deus, chegar ao Deus do cristianismo, é através de Jesus Cristo. É reconhecendo a Ele como o Senhor e Salvador. Olha o que diz no versículo 25. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, Ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Queridos, vai chegar o momento que vai vir o juízo. Chegará o momento, queridos, que nós teremos que nos apresentar diante de Deus. E como está hoje a sua vida? Se o Senhor Jesus voltar para você hoje, como está a sua vida diante de Deus? É o momento de reflexão. É o momento que nós precisamos pensar, como é que está a minha vida com Deus? Será que realmente eu tenho andado segundo os princípios a qual Ele tem estabelecido? Não somos perfeitos? Erramos, falhamos? Eu erro, eu falho. Eu sou um pecador. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Mas eu não sou um pecador que programo ou determino o pecado na minha vida. Não, pelo contrário. Se o pecado acontece na minha vida, se o erro acontece na minha vida, não foi algo projetado, mas foi um acaso, um descuido. Mas, no mesmo tempo, eu busco pedir o Senhor perdão, busco pedir o conserto, a presença de Deus na minha vida e me arrependo. Mas eu sou pecador, eu erro. Então, Deus não está buscando pessoas perfeitas, não. Mas Deus está buscando pessoas que querem andar ao seu lado, querem guardar os princípios a qual Ele estabeleceu para que nós possamos ter uma vida abundante. Deus conhece o seu coração, Ele sonda os seus pensamentos. De Deus não há como nos escondermos. Ele está em todos os lugares. Talvez Ele não se manifeste em todos os lugares, mas Ele está em todos os lugares que você possa imaginar. Então, entenda isso. Vai chegar o tempo. E que nós teremos que nos apresentar ao Senhor. Quinta lição que eu aprendo nesse texto. O nosso posicionamento agora define aonde nós estaremos no futuro. Queridos, o nosso posicionamento. Por isso que Paulo, por algumas vezes, ele fala, guarda a tua coroa. Porque não é fácil. Você ser um cristão, onde vivemos numa sociedade, onde ela é corrompida, todo momento você tem ofertas. Todos os momentos você tem distrações. Todos os momentos você é bombardeado por mensagens, por vídeos. E por tantas outras coisas que buscam te tirar da presença do Senhor. Então, é uma batalha. Sim, é uma batalha. Mas, nós precisamos continuar firme com o Senhor. Errou? Queridos, eu erro. Errou? Peça perdão. Mas, fala, Senhor, eu não quero errar mais. Me ajuda. Pede o Senhor Jesus, ajuda. Clame a Ele. Porque Ele está ao seu lado. Ele quer mudar a sua história. Sexta lição que eu aprendo nessa mensagem, queridos. É que ainda há esperança para os que ficam. No versículo lá, 31, Ele diz, Abraão respondeu, se não houvesse Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, há profetas nesse tempo. E se você está vivo, claro, você está me assistindo, é porque há esperança para você. Há esperança. Há esperança para que Deus possa mudar a sua história. Há esperança de transformação, querido. Você não precisa continuar vivendo o que você está vivendo. Você pode viver uma vida abundante na presença do Senhor. E quando eu falo abundância, queridos, não é você se tornar uma pessoa milionária, ter um carro zero, não é isso. Não que Deus não possa dar, mas abundância, queridos, é ausência de necessidade. É o Senhor suprir as suas necessidades. Então, dê um passo para Cristo. Se volte para o Senhor no dia de hoje. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Porque eu gostaria que você, nesse momento, pudesse parar para imaginar. Imagina você. Eu quero falar para você que está salvo, você que se sente salvo, você que hoje está na presença do Senhor, você que hoje aceitou a Cristo. Imagina você, hoje, numa condição, que você está lá no seio de Abraão. Morreu, está no seio de Abraão. Glória a Deus, chegou lá, alcançou a sua vitória. Mas, ao lado de Abraão, quem está ali? Lázaro. E você começa a ouvir o diálogo entre Abraão e o rico. E você começa a observar esse diálogo, essa conversa. Só que, quando você olha, observa onde o rico está, você vê outras pessoas também. E ali você começa a observar algumas outras pessoas que, talvez, você poderia ter falado de Cristo para ela. Aquela pessoa que você anda com ela todos os dias no ônibus e você não falou. Aquela pessoa que você encontra com ela todos os dias no seu trabalho e você não falou de Jesus. Imagina isso. Aquela pessoa olhar para você e falar, Pastor Adilson, você passava por mim todos os dias. Por que você não falou de Jesus para mim? Olha onde eu estou agora, nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda há tempo. Sim, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós falarmos de Jesus para todas essas pessoas. Ainda há tempo de você levar esse pão da vida para que essas pessoas possam ter uma nova oportunidade. E falar de Jesus, queridos, é a coisa mais fácil do mundo. É só falar de quem é Jesus para você. Se eu for falar para você quem é Jesus para mim, ele é tudo. Ele tem transformado a minha vida. Quantos milagres ele tem feito em minha vida. Então, para falar de Jesus é coisa fácil. Não é difícil. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Não. Você não precisa ficar recitando o versículo. Não. fala do testemunho do que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Mas vamos encher o céu. Vamos levar o maior número de pessoas possível. Queridos, olha para o seu lado. Olha para o próximo que está ao seu lado, que precisa de Jesus. Ele precisa do pão da vida. Você vê que Lázaro queria comer pelo menos das migalhas. Nem isso ele comia. Das migalhas que caíam da mesa. Porque o rico não dava. E muitas vezes nós estamos nessa condição do rico também. Como? Não dando pão para aquelas pessoas que precisam. Então, queridos, eu quero te convidar no dia de hoje a dar esse pão. Eu quero te convidar no dia de hoje a você realmente mudar a sua vida. Mudar o seu entendimento. E buscar a presença do Senhor. Buscar vidas para Cristo. Anunciar o Evangelho. Falar a tempo e fora de tempo. Falar no ônibus. Falar no seu trabalho. Claro, não seja chato. Tem pessoas que se tornam... Ficar falando todo o tempo. Não, não é isso não. Mas ganha as pessoas para você e depois fala de Jesus para elas. Fala o que Jesus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que essas pessoas também vão querer experimentar o que Jesus está fazendo na sua vida. E eu tenho certeza que elas terão uma vida abundante como você tem e você terá. Então, seja a boca de Deus. Seja profeta para esse tempo. Queridos, leva o maior número de pessoas para a presença do Senhor. Chame para fazer uma visita à sua igreja. Você que não tem igreja e quer fazer uma visita na minha igreja, vai lá. Estamos ali na rua Doutor Hermogênio Silva, 195 Retiro. Nossos cultos é toda terça-feira às 19h30 e domingo às 18h. Então, vai estar comigo lá. Vamos estar juntos. Vamos estar ali celebrando ao Senhor. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Vem estar comigo. Eu quero poder estar orando pela sua vida. Eu quero estar profetizando sobre a sua vida. Eu quero te dar um abraço. Então, venha nos visitar. Venha receber a palavra de Deus no seu coração. Queridos, estamos encerrando o programa de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês que têm nos assistido. Você que tem compartilhado essa mensagem. Eu quero orar por você no dia de hoje. Para que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar de uma forma poderosa e sobrenatural. Senhor Deus amado, querido Pai. Quantas pessoas, nesse momento, Deus, estão nos assistindo? Pessoas, ó Deus, algumas que já reconheceram a Ti como Senhor e Salvador. Outras, ó Deus, estão no processo de conversão. Outras que talvez ainda nem te conhecem da forma que nós conhecemos a Ti. Mas eu quero clamar o Senhor. Que só possa estar, Senhor Deus, presenteando a cada uma delas. Ó Deus, com algo, ó Deus, que ela tem buscado de Ti. Senhor, se manifesta na vida delas como poder e graça. E, Senhor Deus, levanta aqui pessoas que possam anunciar a Tua Palavra, a tempo e fora de tempo. Que nós possamos impactar esse mundo. Que nós possamos impactar as pessoas com a Tua Palavra. Com a transformação que, através do Espírito Santo, Ele faz na nossa vida. Senhor, muito obrigado. Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer cura. Essa mensagem vai trazer paz. Essa mensagem vai trazer transformação a todos aqueles que precisam. Pai, que em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço. Amém. Queridos, eu vou estar encerrando o programa. Mas, deixo para você um grande abraço. Que você possa ser abençoado de uma forma sobrenatural essa semana. E você, quer mandar sua mensagem, temos aí o nosso WhatsApp. Mande uma mensagem. Quer falar comigo, mande uma mensagem. Pedido de oração também. Pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Que eu vou estar orando por você. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E que você tenha uma semana de excelência. Em nome de Jesus. Amém. O Deus é o Anoel, estrela da manhã. O poder de Deus, mão da vida. O Deus é o Anoel, estrela da manhã. TVC. A TV do Correio da Manhã.